Tainara, esqueci meu café, por favor, pega aí, por favor Ah, esqueci que eu começo na partida Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, como é que vocês estão? E aí, cagoinha, tudo bom? Fala, tete, tudo bom? Tudo queiras? Hoje eu vou jogar com vocês, tá? Eu vou jogar umas duas olhinhas sozinha e depois eu começo a jogar com vocês Fechou? Valeu, Jonathan, valeu, Leomar, valeu, Stephanie, Jessen Rapaziada, quem chegou agora já deixa aquele GG no chat pra ajudar aquele engajamento na live aí, tá, mano? Vamos embora pra poder fortalecer naquele joinha, não esquece não, mano Essas músicas no Facebook é até da hora, é bacana Pensei que tinha pegado um café, não peguei, mano Preciso botar o Rafael Hoje eu não aqueci não, tio, eu já não aqueci não, mano Eu não? Mano, fiquei três dias perdendo ponto hoje, mano Três dias Fiquei de umas três horas perdendo ponto, mano Tá, gente, quando você for no BR, mano BR, Isaac, e você? Flogue o Alex, flogue o Alex, flogue o Alex, até compartilhando Ih, mano, esqueci de botar o negócio na tela de compartilhar, né, rapaziada Nossa, tá o passado ainda, mano Tá o passado Já esqueci Eu fiquei perdendo um monte de ponto hoje, mano Pra mim Pra mim poder Conseguir cair outro mapa Foi, agora foi Agora tá o certo, agora tá o certo, agora tá o certo Vai aparecer, pessoal Obrigado, Tete, obrigado, Ju Obrigado, Alisson, Gabriel, Isaac Obrigado, rapaziada Fortalecer, obrigado, coração Mano, faz tarefa aí, rapaziada Que puder, mano Tudo nós aí Tudo nós, isso Vambora Vem de bandinha Eu ainda não sei cair nesse mapa novo, não, mano Vou cair aqui perto dos caras aqui, mano Perto dos caras aqui, embaixo Eu fiquei muito tempo perdendo ponto hoje, mano Eu tava com pa... Ai Ai Ah não, rapaziada Pô, fui escorregado aqui Não, meio à toa, mano Ai, mano Comecei mal já Comecei mal Comecei mal Comecei mal Saudade do Kla, mano Ontra eu tava de Kla Foi mal bonitinho Eu caí, deu um socorro na cara do cara Mas a coisa mais linda do mundo Vou lá, calma lá Eu fiquei... Fiquei pensando hoje a cair Cai errado, mano Foi triste, foi triste, foi triste, foi triste, rapaziada Já foi... Já digita a F aí Valeu, Ivandro Deixa eu agradecer que tá deixando aqui Eu morri pra ver que tá deixando like, com certeza Vambora, vambora Vambora Ixi, passei um negócio caral Obrigado Yuri Sendo bem-vindo Yuri Valeu, Nael Valeu, Ivandro Valeu, Victor Valeu, Kalan Elysiano Obrigado, Jonah Obrigado, Gabriel Pra me deixar deixar o likezão aí Vamo lá, rapaziada Deixa que eu não beijo Deixa eu cair de mal Não vê se pessoal tá indo Deixa eu cair de mal na live aí, rapaziada Pra ver se tá indo mesmo Estou deixando likezão mesmo Cuidado Cuidado Se casar, eu vou ali descer Rapaz, cadê o... Cadê o... Cadê o Rafael? Foi o clube, filho Cabe aí, foi Pera, ninguém vai deixar eu cair de mal não? Pra ver se tá indo mesmo? Deixa eu cair de mal aí na live, rapaziada Pra ver? Pra ver Sua batalha Sua batalha Seu estilo É isso, é cair bermuda de novo Caraca Dez outros mapos pra cair e cair bermuda Mano Que misera, viu mano? A tristeza da gota Dez outros mapos pra cair e eu caio bermuda, mano Não pode Eu cair de mal nos raique, pô, né? No chat não, pô, nos raique Diz que não pode Ah, mano, me dá uma rir aí, joguinho Posca barata Juba Ah, fala cega, rapaziada Como ele matou já no cover, velho Desgrama, viu, macho? Isso que não pode Isso que não pode Vai começar, vai começar a live Já foi derrotado Muito desgrama Seguindo desde o M20, irmão Faz tempo, hein? Que misera Faz tempo, caca Eu causei uma dor no carro pra derrubar o carro E se fosse eu sem colete Já tem M10 Me matava naquela distância, irmão Já tem M10 Já tem M10 Já tem M10, caca, rapaziada Que diafa, hein, mano Vamos lá, acho que ia ajudar vocês Compartilhar aqui também Quem for compartilhar ajuda aí, rapaziada Ajuda nós aí, ajuda nós aí Que começou ruim Começou ruim Valeu, Juno Valeu, José Obrigado, Tainá Obrigado, Carlos Temitrio Cleide, Nilson Wigo, Gabriel Elisano Obrigado, Wagner Também deixou aqui Bora, Bill Bora, Bill Juro que eu quase coloquei o título da live hoje Bora, Bill, mano Juro pra vocês, mano Quase que eu botei o título da live hoje, mano Bora, Bill, mano Juro, deveria ter colocado, irmão Deveria Qual é o título que eu botei na live hoje? Qual é o título que eu botei na live hoje? Não sei Não sei, não Esse aqui não pode Bora, Bill Bora, Bill Bora, Bill É bom, pô Vamos aí, tô com a ajuda, rapaziada Valeu, Dan Valeu, Daniel Deixa o like aí Vamos lá, rapaziada Deixa o like de santo, né, mano? Ajuda a gente aí Pô, rapaziada, Facebook não tá recomendando a live Não tá notificando, mano Eu preciso muito de vocês aí, mano Preciso muito de ajuda de vocês aí Pra vocês tá... Você pode compartilhar, deixar o like, comentar, mano Pra ajudar o engajamento da live aí Porque a live também não é ruim, não, né, mano? Tá ligado, né? Pô, rapaziada Bora, meu filho Bora, Bill Bora, filho do Bill Bora, mulher do Bill Eu tava mostrando mesmo pra Tainara hoje Pô, ensinando o evento também Pra ter colocado, viu, mano? Vou trocar aqui o título aqui Dá pra trocar, ó Vou trocar aqui, ó Bora, Bill Agora 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 Bill Sua batalha, seu estilo Caraca, de novo aqui, mano Só perdi pouco e ainda cai de novo nesse aqui, mano Isso não pode, rapaziada É isso que mata É isso que mata É isso que mata É isso que mata, meu time Pronto, fiz a boa aqui, mano Obrigado vocês compartilharem também Obrigado vocês compartilharem, né? Obrigado vocês compartilharem, né? Por isso Obrigado vocês fizeram a boa Olá, Bill Tudo bom, mano? Valeu ele, Dilson Valeu o Victor Valeu o Brunão Obrigado, rapaziada, por pertenecer Valeu o Thiago Valeu o Dinho Oh, 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 Israel Eita, miséria Eita, os caras aqui, rapaziada Não tem uma arma, mano Os homens e tudo aí Ai, caiu de vida aí, né? Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá A miséria, olha o que eu corri Fuga na dona de casa Quase que eu morro Mano, eu tenho que arrumar um kit boladão, rapaziada Rapidão, quer dizer Vou me esconder aqui dele Pra levar um Pra levar um Quase que eu fui de base de novo, mano Ai, ai, como é que ele me acerta? Eu não acerto ele Ai, 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 a outro Lá em cima, mano Uzi Não adianta nada Qualquer tipo que eu tomei aqui no pulmão Eu já morro eu sei que eu não consigo correr não a doença em cima ali ó aquela doença tá me focando lá ó eu não sei eu te pergunto eu não sei o que aconteceu não e aí eu tô olhando pra tu acabar morrendo e aí o cara não para de me focar e aí a mulher deve ter corrido a comecei ruim não tá mais calmo hoje bruno eu tô calmo esse dia tudo eu tô calmo eu não tô mais calmo aqui o PC não tá ligando então eu tô mais calmo não tô mais calmo pensando que ela não tá ligando você ia falar alguma coisa ia falar esqueci o que eu ia falar e aconteceu alguma coisa que o PC da tarde não tá ligando e aí o que gente comecei aqui na entradinha eita comecei bem deixa eu botar aqui a tela aqui valeu Silva valeu Zeraide aí brigada Adrenildo 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 valeu Luzi aí obrigado Luiz o Wellington Matheus Sérgio aí brigada gente aquela força agora agora tá entrando né que susto fala bora Bill bora mulher do Bill bora aqui do Bill do nada rapaziada vocês veem como é como é pouca coisa tá ligado as vezes é um memezinho simples mano que é uma coisinha simples que que pega né mano tá todo mundo falando disso mano eu vi até o eu vi até ele comentar pegado no podcast lá mano que que já tava nervoso com o Caio o Caio nem amigo dele é e aí Adre tudo bom Adre não é amigo não não é nem amigo dele mano seja bem vindo Adre não é nem amigo dele vai do Lucas cadê ó obrigado João obrigado Caio obrigado Lucas aí obrigado Adrezão mano seja bem vindo Adre ai Caio tudo bom mano ae ti me peguei outro mapa por quê desculpa não é você que tem que pedir desculpa aí que você uma besteguinha que pegou você viu mano uma besteguinha do nada mano o cara criou um baguizinho do nada pegou mano eu vou vencer agora ti eu vou vencer depois de 3 derrotas seguidas eu vou vencer o Passagem vai tá jogando com a rapaziada Adrezão beleza mano o Passagem vai tá jogando eu vou fazer no saco vou ver ai cara cara isso que nada caiu tudo em cima dos bagulho ó ó misera ai tem um em baixo chegando ai tem um em baixo chegando ai corre Bruno corre Berg será que é pra finalizar minha kill mano ai não dá não dá não dá não dá não tô sem vida ah não mano olha isso ai rapaziada não acha um kit achei 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 eu vim pra cá que eu acho que meu pezinho tá mostrando metido tem gente nas costas já perdi minha kill sabuguei ele de lá e ele me sabugou de cá e eu fiquei sem kill e aí e aí e aí e aí e aí olha aqui olha isso ai rapaziada olha isso ai cara olha isso ai mano olha isso ai mano que raiva doido vem comer isso ai foi 3 minutos só morrer nessa bagaça tô ficando bolado já tio tô ficando pé e aí ai falar no shui loja normal mano sábado mas mostra a potência mano como assim irmão sábado mas mostra a potência que potência é essa deixa eu trocar um negócio aqui que eu queria trocar ele tá de mago não o Kiga tá trocando um personagem aqui o Kiga tá de rafinha mano rafinha vou jogar com outro personagem daqui a pouco é doido eu caio eu caio e já tô sendo derrotado toda hora vai dar um negócio que eu vou fazer já sei já sei vou fazer um combo diferente vou fazer um combo diferente vamos fazer um combo diferente que eu já tô sendo derrotado toda vez por causa de kit mano e ó cadê cadê o Josh vamos embora vamos embora agora nós vai vencer nessa vida agora eu vou até trocar o personagem vou nem jogar o mesmo vou jogar Josh de pedaço só tem que jogar muito louco hoje já comecei já no azate cadê o personagem o Josh cadê é hora de dar a volta por cima deixa eu cantar a história de você ah já tá no jeito tão mal tá ligado já tá já tá bonitinho moleque já tá bacaninha deixa eu ver o que que eu ia botar o que que eu tinha colocado lá rapaziada não lembro o Alfred não tá aqui eu ia botar do Guqueta mano que a gente fica meio tanque tá ligado aqui ó toma receba vambora agora vai vencer só vermelho foi mesmo irmão foi mesmo foi mesmo só vermelho caraca time valeu edilandia obrigado aí mano calma calma meu sobrenome é camisa agora eu vou vencer agora eu vou vencer agora eu vou vencer eu acho eu acho cadê o negócio da tela nem botou o negócio da tela isso que não pode valeu 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 edilandia seja bem vinda aí tá ligado valeu 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 mano eu tava aqui pensando eu perdi eu fiquei eu fiquei três horas perdendo ponto eu fiquei umas três horas não mas eu fiquei umas duas umas duas horas perdendo ponto pra eu chegar e jogar com a Tainara valeu valeu Tônio valeu é umas três horas perdendo ponto pra me jogar e jogar com a Tainara que tá com um monte de ponto tá ligado valeu 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 é o Marcos obrigado rapaziada chegou fortalecendo irmão obrigado do coração viu vambora rapaziada vambora moçada meninos e meninas aí quer ver que agora eu vou achar kit a beça só porque eu botei um personagem que eu tava que eu tava sem kit eu botei esse personagem agora aí falei pelo menos na minha cabeça não vou morrer sem kit aí eu já caio e achava kit não pode já 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 peguei a casinha furacão mais algo que furacão e agora é sucesso oxe não foi coletor não pega pega o eu acho que assim eu falei que assim é o a minha cara tá sem nada deixa x8 aqui mesmo tá sem nada beleza vou coletar e agora vou vencer na vida o que é isso que não pode pode ser que eu acho que eu vou ajudar o rapaziada a pegar lá velho a gente é 3 lá que cheio de que agora mano não que normal pois é que o personagem e raiva parece que trocar essa catana panela ou não vou botar a personagem que eu menino a cabeça 3 e esqueci da arma esqueci da calaprinosa da serrita a gente precisa de palha a gente precisa de palhação embora, eu tô forte já ajuda eu caca, ô Igor você chegou no mestre ainda mano o problema é que eu te ajudar, Igor, toda vez que eu te ajudo quando não dá pra terminar, tu vai e volta eu te ajudo, tu vai e volta isso é um problema que eu vou te ajudar quando o bizó eu falo assim tô ajudando coisa, mano, sai no Divas 4 eu falo, tô te ajudando, aqui pensa que não tu já tá lá de novo, no Divas 2 valeu o Vadiné valeu o Lissandra, deixa eu aqui o Vadiné do Santos, Lissandra Cunha, obrigado Thiago Bacelos, mano, obrigado aí rapaziada tô me mal Filecendo a Lissandra jogou com patinha como é que tá doutora? alegria vamos fazer ela comenta no chat aí mano o comentário tá ajudando demais 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 o capinha 13 aqui ó o que quer dizer você jogar de caminho? ficar lembrando trocar e destrocar trocar e destrocar olha o carro aí o carro aí já vem no drift peraí tu irmão acho que não entendi traz o carrinho aqui tinha mais um alguém desce que tinha mais um é outro time aqui já é outro time esse aqui matou até um avião que passou no céu ali e matou e matou passou um bomb aqui mano o maluco derrubou ele com essa bomba usada a doite pizinha fogatão é tributada mano quem conseguiu pegar um pizinha tributada tipo fala pra mim quem conseguiu pegar um pizinha tributada boa noite menor tudo bom? também 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 tá legal eu comecei sendo derrotado mas eu acho que a marinha de azar vai sair agora eu não sei parece que eu boto personagem feminino eu não consigo apanho pra caramba com ele não consigo jogar com ele direito fala melhor tudo bom melhor como é que é porque quando isso acontece é porque peraí calma lá alguém ali tu não vai fazer isso não mesmo porque quando isso acontece mas é o mas é isso que acontece não é o que vocês estão vendo porque não aconteceu é isso o que é que a gente tá falando mesmo o que a gente tá falando mesmo conto de água de luz até conto do que mano internet a net é para hein internet é da hora pra pagar pra internet é toda mas fica feliz quando paga a gente conta da internet certeza e água de luz internet todo mundo fica feliz quando a conta de internet é paga todo mundo fica feliz e ele vai pra onde foi só a capa que vocês viram só na cara é isso aí Ele é o primeiro que respondeu É, foi o primeiro que respondeu mesmo O primeiro que respondeu mesmo É, de Free Fire só tem o Sabia mano Cadê mesmo Ele também é o primeiro que respondeu Verdade, se tivesse um até doava Depois dessa resposta, tá correto Ah, melhor o teu não, pô Sério mesmo, só tem a minha só Tem a minha, valeu o Ezra, valeu o Whis Valeu o Menor O Free Fire só tem a minha conta Só, irmão Caraca rapaziada, eu não tô deixando os carinha mano Tá bem sangulizado Pra não pagar essas palavras Vem colher na arma também falando isso É uma pizza Pagar uma pizza de uma conta Pagar uma pizza de uma conta Te paguei pizza a vida inteira, você nunca me deu nada Uma pizza de comida Mas isso não significa que eu não tenho te pagado Mentira O que é? O que é? O que é? O que é? Você joga com os seguidores hoje? Vou jogar mais tarde Vou jogar mais tarde Mais tarde vou jogar sim Pode cobrar mais tarde Que eu vou estar jogando Daqui a pouco a Tai vai vir ali Aí eu vou fazer um Duu versus squad A Tai Tem que a gente tá apanhando até em Duu Duu versus squad com a Tai Deixa disso mesmo Foi só a primeira partidinha Foi só a primeira partidinha Eu tava colocando Eu tava colocando Bacaninha Eu vou usar Meu Deus Tava fora do lugar Tava arrumando ele Boa noite Douglas Boa Douglas Eu tenho um Eu tenho um acesso pra jogar CS Não mano Valeu Gilmar Valeu Iago Tenho mano Felizmente eu não tenho Tem gente que tem acesso pra jogar CS Eu não sou um deles Parabéns Bora Bill Valeu Gilmar Tudo bom? Valeu Jader Pela Bills Passa lá Vizinho My friend Pera aí Qual que é o dia que você tá de fagando a Billson? Fala pra nós Falou pra nós que eu tava de fagando esses dias Fala Billson Tudo bom mano? Como é que tá? Sua alegria Doutor? Fala Bill Que isso mano Bill Que isso mano Até tudo né meu Eu não aguento assim Hoje não tem Abras comigo my friend É bora Bill Cegadão relaxadão tranquilo Não tô daquele jeito Iago E você mano Só na paz pô Tô caçando os gulisiks no mapa Pra nós dar um chefe Dele mano Tô recebeu notificação Pô que isso não tá notificando ninguém mano É papo reto Não tá notificando ninguém não Ontem Seis, sete horas de live ontem É É Tipo Quase oitenta mil O Facebook tinha 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 mandado a live Pra cinco mil pessoas Tá ligado? Cinco mil de oitenta mil mano Tem nem oitenta Vamos falar Setenta e oito mil né mano Pra nada amigo Eu sabia que um dia ia pegar em mim Um dia ia pegar em você também Ai Não faz isso comigo não Não faz isso Só a lof 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 Deixa eu ero a ti esse menino Eu não sei Eu sou um tanque Eu sou um tanque Para você me matar você tem que ser um deus Cadê tem um fredborg? Uma granadinha se eu me matar agora não tem que ser treinado pela capa seguida caramba ele tava chegando agora ai vou arrumar esse aqui Nari 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 Eu não já te derrubei? Eu não já te matei ainda? Você veio se ligar, mano? Fique feliz por você tentar se ligar, tá irmão? Fique feliz por você tentar se ligar, mas... Arrumou nada, arruma nada, arruma nada, arruma nada, arruma nada. Vou tacar o bandelão negro ainda, vou tacar o bandelão negro ainda. Vou tacar o bandelão negro pra frente aqui, ó. Eu vi que eu acho que vou tacar o bandelão negro ali, ó. Taca o bandelão negro pra largar um monte de cbs. Toma, a bandeira. E aí, queria porque queria me matar, rapaz. Queria porque queria me matar. Já comprei o que eu ia comprar? Comprei a proteção de cabeção, comprei. Perdeu, deixa eu cobrar. Vamos pegar... A... 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 Rapaz? Mas só ele tem que não, tem outro que pegar no rapaziada. A... 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 rapaz, cagaram aqui no quarto, foi? tá merda fedida da miséria, mano que gato foi esse que cagou aqui? esse gato tá comendo ração mais, não a cara tributária está perfeita pra jogar com a Laura tá mesmo, concorda sou novo aqui, boa Douglas, é novinho por aqui Douglas quando chegou aqui, ela tudo mata tá legal qual cagou aí, tá na safira cagou nossa senhora, que misericórdia mano, o magão não sabe nem quem é Bill, mano é isso que não pode até lá eu também não sabia não eu tô desde antes e ontem falando desse Bill aí, mano eu também não tinha visto o meme, eu não sabia que era meme, mas não tinha visto que era, quem era o meme com quem era o meme quando eu tô com um bal eu acho que a minha CVD é meio lenta mas eu gosto dela, sabe? eu acho que ela é meio lenta mas eu gosto dela eu tô trazendo cara, na CVD, eu tava eu acho que a minha ceia 3, mano tá fazendo mal pecado isso mal pecado, isso, cadê minhas coisa 3 eu tenho um monte de coisa que manda pra ela cadê onde eu acho, onde eu acho olha lá schreiben, eu tô fazendo nada eu só isso, acho que isso, aqui esse jogo falido nada para me comprar dele tá vendo como é que é gente nem que o jogo é falido é que você tem muito dinheiro que você já comprou tudo jogo irmão aí o jogo não tem mais nada para você comprar onde é que o jogo é falido aqui eu acho que o jogo tem muita coisa que eu tô comprando é uma beleza agora na saco mas nem carro não é um desgrave a madrugada bebendo água não tem de seu celular E aí Vou dar o passo pro Jade, ele tá pobre Opa, doutor Ajuda o amiguinho aí, mano Já sabe o que gastar agora, amigo Você é o grande amigo Tá correto, tá jogando Acabou a sense, mano Acabou com tudo, tô errando o botão Sense Eu vou tropeçar Morre não, hein, Felipe? Ah, esse vai tentar mais fraco Que a calapina, mano Tá, tira quase nada no peito, mano Rei do capo amarelo, irmão É isso Calma aí que a gente calma o início Daqui a pouco vai ser tempo Porque o rapazão vai estar me chamando de chitado E ó, esses caras que falam assim Normalmente a sense é mais baixa do que a minha Papo reto Tá passando a milha e tal Os caras que falam da minha sense aí Normalmente é mais baixa do que a minha sense Tá porque eu tô brincando de cara De SBD aqui, ó Não pode, é um pecado Quanto pecado Olha, eu tô 2G e não só, rapaziada Eu tô só 2G e não Eu vou pôr de banho aqui pras costas do cabo Eita, atira a milha Pra Juju do Pixi, tá no meio? Pra Juju do Pixi, o Dian, dá um passe É assim, Juju do Pixi, mano Hoje eu exclui mais uma vez o Free Fire Pô, Ué, eu tô desde já te falando Pra te ajudar com o pata-pô Pra subir o palmeço, mano Você quer? Deixa eu ver? Ah, acho que o Juju do Pixi, acho que o Jada excluiu o comentário, mano Eu acho Pô, rapaziada, fiquei mal tempo perdendo ponto hoje, mano Mal tempo perdendo ponto hoje 14 kills, 14 kills Só o Inverse do Ufa, 14 kills Não foi tanto capa, mas 14 kills Ela já pode trocar o personagem de novo Já posso Ela já subiu já Hora de tocar o terror Ela já subiu já Tira isso aqui Cadê meus carizinhos de cria Pum, os carizinhos de cria Tira isso aqui Vou botar o Rafael É, deitou Pum, já fez Alisa logo Alisa logo Bora Cara, eu não sei, mano O passeio aqui não tá vindo Putando Juju do Pixi, a briga dele É mesmo, mano? Juju do Pixi? Tem uma briga chamada Juju do Pixi, já Valeu, Cis Valeu, Ju Valeu, Cleiton Obrigado, Vice, mano Valeu, mano Vice, apoia a decisão ali Vice, mano Vice não fala muito não, né, mano Valeu, João Valeu, José Valeu, Kevin Jarlene Obrigado, Jean, também Obrigado pela pista, mano Cadê a Sense, mano? Tá, mano Botei arma de um tiro E a Sense tá meio ruim, mano Meio ruim, mano Faltava 40 pontos Pro mestre E caí pro Dilma 3 Vou te ajudar, irmão Vou te ajudar Vou te ajudar 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 tu Vou ajudar Vou ajudar tu e o Eagle O Eagle também tá quase o mestre Vou ajudar O Eagle, o Eagle, o Eagle Rapaziada Vou jogar com vocês daqui a pouco, mano Deixa eu dar umas duas joguinhas de live aí Que eu vou estar jogando com vocês É porque assim Eu fiquei horas e horas perdendo ponto Pra eu poder chegar e jogar outros mapas Tá ligado? Aí Se eu jogar com vocês aí A maioria vai estar aí Mestre de estrela Eu não vou estar pegando outro mapa, mano Entendeu? Por isso Onde que é bom cair aqui, mano? Onde que é bom cair? Onde que é bom de queda aqui? Acho que esse mapa aqui é bem sem loot Acho que esse mapa aqui é bem sem loot Eu acho Eu acho Ah, deixa eu sair desse meio aqui Antes que os meio-deentos que vão me focar Eu instalei lá Eu vou sair do meio Vou pegar um furacão Mesmo sem loot Mesmo Fizinho o furacão que eu tô treinando com ela E agora? Esse lugar aqui é meio Ah, isso é fora, mano Essa minha caça Eu também não tô jogando mais nada de acá, viu, mano? Viu? Gama, macho Eu tava mal bom, mano Eu tava errando o capo Tô tentando mais nada Nem treino, né, mano? Tudo que você me treina Você treina, você fica a bola Eu não treino com elas Eu tô ruim Tava ruim com as armas de um tiro Aí eu treinei com as armas de um tiro Fiquei melhorzinho O cara tá dentro Meu pai do céu, cara A arma já me brota na minha cara Do nada ela aparece com a Baubau É o passo mesmo? Tô sendo pra galera arrumar a SCA Tá bem Mano, falaram que a SCazinha Pode ser que ela venha Fiquei Imagina só A SCazinha Fiquei Tá bacana Vai, mano Também acho que ela deveria arrumar Eu acho que a galera deveria Quando ela traz essas armas Ela deveria apontenciar Apontenciar, mano Pessoal Ela deveria apont... Tá apontando a língua O nome que é a palavra Mas ela deveria deixar mais forte As outras armas também Sabe? Pegar e deixar as outras armas mais fortes Seria bacana Aqui não é passagem não Aqui não é passagem não Pegou bem no... O menino O meninão Ai Ai atingar não, amigo, atinga aí, pô, não tô ativendo não não tô ativendo não, amigo, pode atingar atingue, 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 macho, atingue não faz vontade não, pode comprar um arrumador de colete e um capacete, mano tô dando aquela treinada de cria pra um, que tiro, tô dando aquela treinada de cria, mano então, mano, falava que vai vir um chipzinho, mano, pra ela imagina só, tá bacana, né falou eu acho que vai ser bacana, tá ligado? vir um chipzinho pra pra escar, mano eu acho que é o que todo mundo tá precisando na verdade, que todo mundo tá querendo, tá ligado? mas eu acho que a C-80 tá muito forte papo reto falando pra vocês aqui eu acho que a C-80 tá muito forte a C-80 tá muito roubadinha a M4, a M4 do chip é bacana? é bacaninha a Famos com o 3 chip tava bom a galera não foi mexer por algum motivo agora eu vi no vídeo pode chegar na cabeça? não, essa aqui é essa aqui é a M4 do chão a M4 do chão o que é isso, cara? deixa de ser agressivo com isso bola na boca esse, gente, tá falando que vai ser mudada, realmente tem que raciocinar o seu tô cheio de chip mas eu vou continuar com a UMP a minha UMP tá tributada, mano tá tribulada a minha UMP a minha UMPzinha aqui, ó a UMPzinha de cria tá tributada então eu tô acostumando a jogar com ela, mano verdade a C-80 depende de dois peitos e já era você R, mano tô falando pra tu tá muito forte, mano tá muito roubada eu acho que o Kappa o Kappa é bom e outra além de ela tá forte, ó ela é forte no peito e é forte no Kappa, tá ligado? bom, o Kappa tirou pra esquerda ela é forte no Kappa e é forte no peito, mano acho que deveria ser um ou outro eita que diferença que ele me deu que perdi a metade da vida mano, é a primeira pessoa que eu vejo estreifando pra esquerda irmão é a primeira pessoa que eu vejo estreifando pra esquerda só pro reto é a primeira pessoa ele tá lagado, rapaziada pra caraca, mano tá muito lagado olha como é que ele tá o Kappa é meu genio tá muito lagado ele tava, né? acho que esse parque tava até estreifando pra direita e voltando pra esquerda quer dizer, indo pra esquerda porque tava lagado quando ele voltava deixa eu, deixa eu perecer isso aqui é bonzaço meu carro isso aqui é bonzaço tô fazendo uma batata bacaninha, interessante uma batatinha cara, não gostei dessa lojinha aqui nesse aberto ô, tô só na cara não, tô só no pulmão e aí Lúcia, tudo bom? é o Lauzinho, né mano? é o Lauzinho ô Leonardo, se eu não me engano tá no Facebook da mãe dele acho que é isso é isso, eu acho cadê o Edith? estaga o FreeFans aí de novo, irmão estaga aí vou ajudar tu e vou ajudar o o Igor DPI ai mano, tem que mudar essa DPI minha DPI tá 556 rapaziada 556 minha DPI 556 minha DPI 556 é baixinha minha DPI DPI baixinha essa habilidade também é baixinha é tudo baixinho, mano eu tenho um dedo forte, sabe? tem esses dedos no tela de celular que já tem que botar o DPI 1850 3000 de DPI rapaziada, colocando 3000 de DPI tem que ver lá o pessoal fica vendo o, o, o as letras do celular dos caras os caras ficam vendo com a lupa, tá ligado? o cara tem que botar o celular assim ó, pra ver opa, doutor tudo bad bad bora buu aaaah aaaah o varinho aaaah aaaah o varinho eu tenho um 1.3 ó eu jogo no Chayona só que o meu é mais antiguinho o meu é mais antiguinho sabe a sensibilidade eu tinha ó 70 geral 70 no geral o que você usa pra puxar a capa na mira branca coisinha boa aqui, né? Ah, meu ping tá oscilando, mano é, pô, minha TPI é baixinha, mano minha TPI é bem baixinha, ô cabagal eu tenho uma grave dificuldade pra subir capa com a mina aberta, eu passei 80, mano a mina aberta, tá bom tem mais um doido na minha TPI, mano vamos roubar um tiro aí, rapaziada tem um doido lado, sim ai, não, mano, eu tinha dado lugar ali, me ativou a da esquerda também, mano mas eu não sei da onde foi, ó vou lá na esquerda também não faço que eu não sei da onde foi, mas foi boa já cai, já cai pulando já cai pulando já pula na nossa daquele jeitão pra gente se ver pula no Bull não é Bill não, mas pula no Bull alguém explodiu no carro aí, rapaziada eu pensei que o cara era aquele dali, ó nem sei, pensei que o cara era aquele dali não, não vou jogar uma bagulha de TR fora vou pegar um kit eu acho que eu vou precisar não, não não, não o que é isso? e os doentes estão lá de cima, time calma 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 cêbeu calma e é isso é galera aqui por todo mundo gosta do Bill aqui ó é burro quer dizer que não pode puxar um é o que eu sou o que é o que é isso a igreja é a a a Eu vou me ruxar, viu? Ai, ai, ai Ave Maria Nossa, os caras tremeram Não sei se você não está notificando, mano Eu não faço ideia, mano, mas não está notificando ninguém Não faço ideia, ela nem está notificando Nem está recomendando Eu não queria trocar o horário, tá ligado? Eu não queria trocar o horário da live Talvez eu troque, mano Queria saber porque Eu não estava atingindo Tá bom, vou fazer o que? Vambora Dias melhores virão Olha aí, cima Onde é que tu está? Eu esqueci que tu... Eu disse que não, mano Você olha para minha cara e pensa que eu sou uma piada? Não tem certeza que ele faz isso, tipo Tem um cabelo em cima, nem tem aqui embaixo Tem um ali, ó Olha lá, ó Olha lá, ela larga a ticha para isso Correu, correu Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Ah não amigo Não faz assim Eu disse que vai ligar Não, não do meu lado Vou jogar essa granada aqui, ó O que que dede tem? Toma, receba e já contou já contou essa bomba montou em mim aí mano um monte de bomba aqui rapaziada qual é agora e eu não tô aqui e eu não não joguei tanto para morrer desse jeito é o que é um doido da batata aí tá batata aí que eu tô nervoso é nervoso Como alguma coisa, vamos. Nada, fica mudando pior. Fica mudando pior. É só mudar de horário que deve ficar bom. Cadê o Igor, você? Cadê o Igor? Te convida aí. O Edgar, você já baixou o jogo para a gente ajudar a pegar mestre? Vai ajudar o Igor e o Edgar pegar mestre, rapaziada. Vai ajudar o Igor e o Edgar pegar mestre. Cara, se for para mudar, você tem que no mínimo ter um contato, tá ligado? Muda assim não. E outra, eu nem pretendo mudar do Face não, mano. Comecei aqui, eu vou continuar aqui, tá ligado? Nesse aqui, eu pretendo fazer outros vídeos, tá ligado? Fazer vídeo de outras coisas. Tô muito quente essa batata aqui, mano. Peraí, vou baixar. Então, vou ajudar primeiro o Igor a pegar mestre, depois eu dubar o código. Tá ligado? Não adianta não, mano. Baixar, ficar mudando é pior, mano. Todo mundo que eu vejo que mudou, pode fazer o Igor. Tá ligado. Tá ligado. Mentira, você chegou de raiva. Não tem condição, não. Ô, Igor, filho da goiaba, você vai vir ou não vai vir, Igor? Depois tá falando aí, ó. Ei, me ajuda a ganhar esse. Bora, Igor. Eu não falo nada, rapaz. Eu não falo. Acho que o Igor nem aí tá, mano. E eu ajudei ele a pegar mestre, sabe? É tu, pô. Pra tu vir, pra me te ajudar a pegar mestre, feliz. Bora, filho da goiaba. Anda. Anda ali. Calma, irmão. Que agora você vai se estressar, não. Baixa o jogo aí, o Edson. Talvez é só buia, irmão. Na minha cabeça é só buia. Na prática, não é só perda. Hum. Passei... Passei horas e horas perdendo ponto hoje. Vocês não fazem ideia. Olha o histórico. Eu tava com quatro mil... Quatro... Caraca, filho. Tenta ativação com a minha cara. Tô comendo. Ó. Ó. Copa isso aí, time. Eu tô jogando comendo aqui, ó. Eu passei umas três horas, só perdendo ponto. Vai ganhar o Denilson. Pegado o David, Eduardo. Enquanto for dando pra me manter, eu vou batalhando, ô... Ô, Jean. Eu vou batalhando. Infelizmente, o alcance não tá bom, tá ligado? Não tá te notificando as pessoas, mas espero que aí, tipo, semana que vem fique melhor, tá ligado? Eu não sei o que você diz, eu espero que dias melhores venha. É que também compartilhamento não tá mais funcionando na minha página, não sei porquê. Tá ligado? Não se funciona mais compartilhamento na minha página. Tá bem, bem, bem difícil mesmo, tá ligado? Bem difícil mesmo. Vamos fazer o quê? Paciência. Eu acho que dias melhores virão, tá ligado? A gente vai e posta direitinho, faz direitinho toda vez. A recomendação da minha live baixou pra 18%, cara. Ela 60% a recomendação. Sua batalha, seu estilo. Eu coloquei... Como é que é? Eu coloco 1320 pra ter movimentação na DPI. Caraca, mano. Tudo isso, DPI? A miséria. Acho que tudo isso, DPI, eu vou correr, tá ligado? Eu vou ficar pulando aqui... Eu vou ficar girando a tela que nem doido. Vários 360. Tô só roubando a batata da taia aqui. Onde é? Dele meu dentro de tudo. Minha live vai chegar com muito dele hoje, mano. Dá um pouco de batata? Eu dou. Eu roubo da taia. Aqui é grave? Grave, né? Batata com café. Calma, delícia. Fazer um cuscuz depois, mano. Ó, verdade. O doido tá todo escorregadinho. Ô, o válido escapa três. Eu preciso de um. Nem acho, nem tem um dinheiro pra comprar. Cai um cara aqui comigo. Não caiu, rapaz. Não consigo, não viu? Eu vi que vocês viram. Não tenho passeio daqui agora. Triste. tá comendo irmão tá com fome tá enchendo uma pança aí mano vou pegar um pizinho por acaso vamos dar só na bíblia dos olhos cara e poucas pessoas que tá comigo aí direto lá mesmo sem notificação poucas pessoas estão entrando e eu ver e já dá para jogar mano poucas pessoas que tá entrando e jogando quer dizer que tá entrando na live todo dia jogado poucas pessoas a lição depois eu pedi para mim o negócio aqui até mano eu não vi rapaziada eu pedi para ver um negócio aqui na minha página até agora não vi para mim tá normal então mano é para algumas pessoas que o resto não tá mano ó vou mostrar para vocês aqui o tanto de alcance que teve aqui na página uma hora de gravar vou mostrar as pessoas que foram notificado e as pessoas que que a live chegou com tudo que vocês compartilhou com tudo que vocês compartilhou todo lugar comentário tudo que a gente aconteceu até agora na live aqui ó se der dois mil eu acho muito ó se tiver dois mil eu acho muito tá correto acho que nem dois mil tem hoje ó vou mostrar para vocês aqui ó e eles agora não consigo ver o alcance da minha página e olé e as e que não pode eu não posso ver o alcance da minha página mais E eu vou eu posso conseguir algumas das minhas página e eu acho que é o alcance rapaziada eu não consigo ver mais alcance e aí 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 a gente vai ter que eu vou me chamar e eu consigo ver mais na minha página tá vendo seu Face aí e não pode time é não mostra mais alcance a beleza rapaziada beleza 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 eu tô rindo eu tô rindo para não chorar porque eu tô rindo para não chorar porque só não tem nenhuma mano Opa Doutor conhece-te a casinha juvenil conhece-te a casinha pulacão É só um conhecente, né? A casinha não, é um pizinho, porra. Estou falando errado. Um pizinho, um furacão. Vou marcar o outro, vou marcar o outro. Não pode. Missão fechada. É tributada essa 1. E aí, Cleiton. Valeu, João. Obrigado, pessoal. Ai, são dois. Ficou pulando aqui nem besta aqui. Mas você está achando um jogador profeta, nos profissionais. Cadê esse amiguinho? Estou vendo, né? Estou correndo de família. Estou correndo de empresa. Eu acho que não pode. Um amigo mal caiu, o outro já correu. Ele está seguindo o ponto, hein, Tim? Ele está seguindo o ponto. Chegou um adibu? Chegou. 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 O que que vai fazer com você colocar? Fiquei sem bala. Olha que a bala já é suficiente já. É o melhor evento aí para coletar, mano. Você pega aquelas moedinhas e você troca. Eu peguei todas as armas que eu vou botar aqui, velho. e todas elas eu peguei e aqui no caso eu gostei da velocidade da velocidade e eu vi que foi marcado na verdade eu vou descer que eu tô só com 5g então eu não vou descer não e eu vou nossa cidade carro mano eu tô de carro foi descober na frente ver se eu tô aqui em cima aqui na direita tá me dando tempo já e é só fazer uma equipe ligada de agora eu não oi depois da última vez eu vou fazer uma caixa e aí quer essa mina terrestre? Me ajuda cadê a mina? vim marcar só pra apanhar tem quatro caixas aqui e um monte do outro tá bom, tem um bar tem um que nesse chale? tem um eventozinho lá pra pegar e você precisa ter skin pra você trocar pra ter skin da arma pra poder trocar nossa acabou de me ativar ai não como que ele me acertou aqui rapaziada não caraca rapaziada miserável mano acabou de ver eu não vi mano pensei que tinha coletado muito de gelo dos caras aqui pensei que tinha coletado uma porrada de gelo dos caras e aí a hora de tocar o terror menino cola aqui vamos carregar ele cadê o Rafa? cadê o Rafa? cadê o Rafa? chateado? chateado? já tá equipado bora Eagle Wigo 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 deixa eu ajudar o Eagle pegar mestre aqui rapaziada ajudar o Eagle pegar mestre e aí Vanusa? tudo bem Vanusa? caraca rapaziada fiquei chateado agora não consigo ver não consigo ver mais o outro quero saber mais o Juve Wigo eu não consigo ver mais o outro mas está chateado pôs um 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 Sua batalha, seu estilo. Olha o Mi, brigaram com a partilha Mi, tudo bom? Ah Igor, tem dois meninos aí, na verdade são quatro, tem dois mil, não caiu na caixinha não né Igor? Irmão, não arruma essas confusões não, não arruma essas confusões não, como é que tu cai na caixinha? Inimigo à vista! Ah, eu tô com uma oficina, eu vou te salvar o ar. Eu tô com uma oficina. Double kill. Eu tô com uma oficina. Agora que tem um galho de boteca aí, tu cai na caixinha, tu tá pedindo pra morrer mesmo. Eu tinha esquecido, tinha esquecido rapaziada de lutar mano. Esqueci, esqueci, só por reto tinha esquecido. Proteste, proteste, proteste nas melhores famílias. Com Rano, só continua mesmo. Tudu, tudu, tudu. eu vou arrumar mais um ziquizinho e arrumar um ziquizinho vai dizer eu vou abrir ela obrigado ricardo obrigado me compartilhou obrigado brindinho também compartilhou obrigado pela força gente obrigado por ter compartilhado aí mesmo vai ajudar muito mano boa noite boa e aí igor tudo bom igor o igor só se tiver sobrando pra você tiver sobrando que ela tem duas já mano e o cara é inúmero e aí o e aí e aí e aí a gente que eu vou te salvar lá coisa boa coisa boa acontece ó vou deixar mil moedas aqui na lojinha pra tu mil moedas e fazer sua situação pra ver se tá forte colete capacete tá precisando de capacete e aí 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 eu vou tentar puxar lá da manhã umas três horas vou tentar puxar lá de outros horários para ver mas eu acho que umas três horas eu acho que deve dar bom olha o lasago valeu elbert obrigado gabriel aí obrigado pela força e deixe meu moeda propôs na lojinha esquece não aí e 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 aí eu sei que você passa com o patinho é deixa o lado para não falar muito com a gente não mas sempre passa com a partida deixa o lado também e aí 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 Boa noite. É uma toca apagada aqui, mano. Vou explodir. Vou nem ver, não vou explodir. Caramba. Vou explodir. Vai que o boss daqui a pouco quer voltar e pegar ela. Onde é que o dono quer voltar e pegar ela, rapaziada? Essas motocas tá mó chato, mano. Ontem, ontem tanto que eu morri pra... Tanto que eu morri nessa partida, no caso de moto. Cara, sempre dois carinha numa moto. Dois carinha na mesma moto. Dois carinha, cada um com a moto quebrando gelo, enquanto os outros atira. Terrível, cara. Cara, eu acho que esse passe aqui, esse do hip hop aqui, também eu achei muito top. Cara, esse roxinho aqui, mano. Eu sempre costumo usar ele, mano. É, pô. Dois carinha numa moto toda hora, pô. Teve uma vez que dois carinha numa moto, não parou. Eu tava zoado, acaba de ser um, dois vitão. Nossa, me esbagaçaram, mano. Não, foi igualzinho. Quer dizer, não foi igualzinho. Não, porque não tem uns quatro, dois vitão. Mas que deu raiva, deu raiva. Chegando. Chegando. Chegando no dez. Pode jogar, pô. Pode jogar. Se tu morreu, eu te revivo. Já achei moedinha. Eu não sento aqui. Chei moedinha. E aí, Jonathan? E a sua sogra segunda, já? Já vai conversar com você ou você já vai conversar com ela? Sogra segunda é... É a mãe? Vamos supor que a sua avózinha é minha sogra segunda. É a mãe do sogro ou da sogra. Inventei aqui que eu chamo ela de sogra segunda. One night, one night, One night, One night. One night, One night. Não sabe cadê esses bobin, mano. Não é mesmo, não é mesmo, tipo, eu não... Fora amor! Achei um menino bem baixo. Hummm... 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 Carrela mesmo! PENTA KILL Mago, meu mago. Meu mago, eu tô fazendo bruxaria por aí e a casa cai. Achei alguém comigo aqui, mano. Aqui, tirou a boca. Virei, irmão. PENTA KILL PENTA KILL PENTA KILL PENTA KILL PENTA KILL Tem um cagadinho na casa erra, cara. Valeu! São dois, são três, são três. Tem um caído. Vamos lá pra cima, mano. Uoh! Tô pegando aí, pegando aí. Tem um... Boa boa boa. Eu vou matar o aquecido de cima, mano. É impossível, você vai morrer, irmão. Vai morrer sim, porra. Nem que seja só o pulmão. Ele não apagou a lita, irmão. Ele não apagou a lita, irmão. Ele não apagou a lita. Ele não apagou a lita. Ele não apagou a lita, irmão. Ele não apagou a lita, irmão. Ele não apagou a lita. Eu vou na logia lá em cima. Não, eu matei um só, mano. O outro, eu não sei o que aconteceu com ele. Ah, o outro, calado de baixo. Agora a Gorgita matou ele. Agora a Gorgita matou ele de baixo. A Gorgita matou como a Gorgita matou. A Gorgita matou. A Gorgita matou. A Gorgita matou. Oh, ele morreu, ele pegou o ulti dele aí, cara, pegou o ulti dele aí, dá-se rápido, não? Olha, desce daí, desce, ó, aparecer foi eu caindo, mas cair em pé, mano, tá meu, vou jogar com vocês, eu tô só jogando o ulti pegamento, vou jogar com vocês, tá bom, boy, Tá bom, tá bom, bicho Ah, tô curada, tá bom, bicho Tá no baixo Tá no baixo Vem com essa casa do Harry Potter Tá no baixo, meu Rafael, mano Ó, Bruno, tudo bom, mano? Tudo feliz? Na paz? O Rafael paga Tá no baixo Eu só matei um só, né? Ah, tá aqui por nada Rapaziada, não tá encaixando uns capinha não, hein? Ah, eu não vi lá embaixo É, tô... Tô, se pegando ela pode ser pra mim Ah, tá aqui, vai, tudo bem, gente? E aí, J.J., tá na água, tá aqui, tô com a gente E aí, gente, me ligado pelo... o 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 valeu o 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